Pronto, tá gravando, tá gravando Ao vivo, ao vivo Página 248 Aí ó, se liga Primeira questão Ele vai tirar um gráfico Eixo X Eixo Y Aí ele dá essa função aqui, né Correto, aqui? Vocês estão vendo aqui? Beleza, letra E escreva quatro pontos Que pertencem ao gráfico dessa função Aí nós temos aqui, ó Por exemplo Por exemplo Nós temos o ponto Zero, dois Nós temos o ponto Um e um Nós temos o ponto Dois e zero Nós temos o ponto Por exemplo, três e menos um Como é que tu encontra esses pontos? Olhando no gráfico Tá no quadriculado, direitinho Tu encontra o valor do X Encontra o valor do Y Beleza, gente? Tá certo? Beleza? Cara, tá gravando Você já tá ficando Aí ó, letra B Qual das leis a seguir Corresponde a função representada Aí ó, bônus aqui ó Digamos que tu não saiba Que a função é decrescente Que o A é negativo Tá certo? Que aqui representa a letra B Digamos que tu não saiba disso Vamos pegar dois pontos Pega dois pontos aqui Eu vou pegar esse ponto aqui E eu vou pegar esse ponto aqui Tá certo? Quais são esses pontos? É o zero, dois E o dois, zero Tá certo? Então a gente vai primeiro calcular o A Quem é o A? O A O A é dado por qual fórmula? F2X2 Menos F2X1 Sobre X2 Menos X1 Essa fórmula você precisa decorar Você precisa decorar Sempre O primeiro número do parêntese é o X E o segundo número do parêntese é o F2X O I E aí ó Como é que tu vai fazer aqui? Como é que tu vai fazer? Me diz Vamos chamar esse zero aqui ó De F2X2 Então aqui vai ser zero Menos 2 Tudo bem? Que é o F2X2 Menos o F2X X1 Tranquilo até aí? Agora vamos pro X Aqui é quem? 2 E aqui é? Então a gente faz 2 menos Zero Tá claro isso aqui gente? Beleza? Quanto é zero menos 2? Obrigado Menos 2 Quanto é 2 menos zero? 2 Quanto é 2 dividido por 2? Então o A vai ser igual a menos Lembra que função decrescente O A é negativo Encontrei a letra A Então eu estou na situação seguinte ó Eu estou na situação que o meu F de X Ele é igual a menos X Mais B Lembra disso? Agora como é que eu sei quem é o B? Eu vou substituir Nessa fórmula Nessa lei de formação Algum desses pares ordenados Algum desses X e Y Quem que eu uso aqui? Diga aí 1 e 1 Então bora O F de X vai valer quanto? 1 E o X vai valer quanto? 1 Então aqui 1 é igual a menos 1 Mais B Correto até aqui? Então eu vou passar o menos 1 para o outro lado Vai ficar o quê? Mais 1 Então vai ficar 1 mais 1 Igual a B Então qual é o valor de B? 2 2 Pronto Se você Se você Já souber olhar no gráfico E perceber Que quando o A função passa no eixo Y Qual é o B? Tu nem precisa fazer quanto? Tu já sabe que o B vai valer quanto? 2 2 Direto Se não sabe Substitui um X e um Y aqui ó Que tu acha o B igual a 2 Tranquilo? E aí qual vai ser a lei de formação no final das contas? F de X é igual a menos X raiz 2 Qual é a opção aí do livro? Letra B de bola Deu para entender isso aqui sim ou não? Não Então são dois passos São dois passos Para achar o A Para achar o A Tem que saber essa fórmula aqui De O é obrigatório? É obrigatório Até porque Até porque O fato dele ser decrescente Então tu vai saber que o A é negativo Mas tu não vai saber o valor exato Só vai saber que ele é negativo Como é que tu vai saber o valor exato? Através dessa fórmula Se tu não souber dessa fórmula Tu não vai fazer a fórmula Entende o que eu estou dizendo Se tu não souber essa fórmula Tu não faz a fórmula Porque a fórmula defende A prova defende desse ponto Voltei logo para Para ficar bonito Enquanto isso Se você tirar o gráfico O valor do B Se você tirar o gráfico O valor do B é o Que cofre o eixo do Y Está certo gente? Beleza Segura Bora lá Segundo Observe os números reais Do gráfico para seguir Aí está aí o gráfico Está aí o gráfico Faça o gráfico? Fazer né? Valeu X e Y aqui Para Aí os valores Menos 1 e 4 0 e Menos 1 1 e 2 O que mais? 5 e 14 8 e 23 O que é que ele quer? Letra A Determine a lei da função Aí gente Eu vou dar um outro bisu Tá? Eu vou dar um outro bisu Posso? Posso ou não posso? Vocês comentam que vão Guardar no coração? Não Ah Decorar 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 Guardar no coração Presta atenção Alguém sabe me dizer Por que o valor do B Está aqui? É o valor do Y Olha para cá É o valor do Y Aqui né? Mas o X vale quanto? O X vale quanto? Zero Então toda vida Que o X valeu zero Por que o valor do X valeu zero? Porque ele está no eixo do Y Aqui ó O X vale quanto? Então toda vida que o X Tiver no eixo do Y Ele vai valer zero É Ok E além disso Toda vida que o X valer zero O Y é o B Espera Toda vida Toda vida Vou botar até aqui ó Toda vida Sempre que o X for igual a zero O Y vai ser igual ao B Ou no caso O F de O F de X Está certo? No gráfico No gráfico Como é que tu sabe? É o cara que corta o eixo Na tabela Como é que tu vai saber? Quando o X for zero O Y Qual é o B? Macete 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 Hã? Pode ficar lá Agora ele vai colocar Talvez eu bote né? Então eu já sei Então eu já sei Que o B é quanto? Menos 1 ó Já sei Já sei Toda vida que o X for zero O F do X vai valer B Certo? E o A? E como é que a gente vai saber o A? Pela fórmula né ó F do X2 Por que que o Lula não fala? Por que que o Lula não fala? Menos F do X1 Não é? Fala baixinho A Moana não fala baixinho Ó Presta atenção Aqui ó Aqui é o valor do Y Não é? Todos os valores aqui do eixo são do Y E os valores aqui são do X Quando eu tô pegando o valor aqui em cima do eixo do Y Quem é que vai ser o X dele? O zero Porque ele tá bem no meiozinho Tá vendo? Da mesma forma aqui é 1 Aqui é 2 Aqui é 3 Aqui é quanto? Zero E esse valor quando o X é zero A gente marca aqui é o valor do B Entendeu? E eu tinha falado isso na aula passada Que o valor do B É o valor do cara que corta o eixo do Y Então toda vida que o X for zero O que for marcado aqui Vai ser o valor do B Toda vida que o X for zero O valor correspondente do Y Vai ser o valor do B Sempre que o X for zero O F do X vai ser quem? O B Certo? Que é o valor do Y Isso é um bizu Nenhuma escola Nenhum professor do mundo dá pra vocês Então só eu digo Aula de qualidade Aula de qualidade Top Qualidade duvidosa Então aqui Eu dei aqui essa fórmula Pra descobrir o A Presta atenção Eu dei essa fórmula pra descobrir o A Isso aqui não tem como escapar Eu ainda não acredito Como é que o livro não mostra dessa fórmula Porque isso aqui é crucial Ó Eu vou escolher Quer dizer, eu não Vocês, né meus amigos Vocês é que mandam aqui Escolham dois pares de números aqui 8 e 23 5 e 14 5 e 14 Pronto 8 e 23 5 e 14 Então bora lá Quem é o F do X2? Quem é o F do X1? 14 Então a gente vai botar aqui 23 Menos 14 Quem é o F do X2? Quem é o X2? 20 Pronto 8 Menos 5 Pronto Beleza Quanto é 23 Menos 14 Pessoal? 23 Menos 14 Pessoal? Opa Quem falou? Eu Aí sim 9 8 menos 5 3 9 dividido por 3 Então o A é igual a? O A é igual a? 3 Então respondendo a letra A A lei de formação é o que? F de X é igual a? Menos não 3 vezes o X Menos 1 Tudo bem aí gente? 3 vezes o X Menos 1 O 3 é o valor do A O menos 1 É o valor do Do B Correto? Letra B Construa o gráfico da função Tio Como é que eu vou construir o gráfico da função? Tio Pega dois pontos Pega dois pontos Ó Pega dois pontos De preferência Por gentileza Peguem pontos de números menores 1 Menos 1 4 Menos 1 4 E 1 2 Pronto Ó Letra B Vamos fazer aqui ó Eixo I Eixo X Por que eu não faço o melhor do canto? Porque o gráfico teria que ter ó Tem que ir lá pra fora o gráfico Ó Aí ó Vamos aqui Vamos aqui É menos 1 Menos 2 4 e 2 Aqui ó 1 2 3 4 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Certo? Aí aqui 1 2 3 4 Aí aqui ó Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 O que é isso aqui? Só marcação Tá certo? Pega dois pontos Pega dois pontos Menos 1 e 4 E esse ponto aqui ó Correto aqui? Ó Menos 1 Que é o X E o 4X Tá aqui ó E qual é o outro ponto aí? 1 e 2 1 e 2 1 e 2 né? É menos 1 e menos 4 gente Nem sei se vocês não É menos 1 e menos 4 É É Menos 1 e menos 1 e menos 4 É esse baixo É esse ponto aqui ó Tá vendo? E o outro? É 1 e 2 né? Ó 1 E 2 É esse ponto aqui Aí o que é que tu faz? Tu liga os pontos ó Então ó Tá aqui Pronto Saiu o gráfico Ó Ligou os pontos Saiu o gráfico Entendeu? Pega dois pontos Bota umas coordenadas direitinho Conforme tá ali Liga os pontos Estica ele Pronto Fala o gráfico É isso né? Oi Isso aí se usa pra navegação Não Porque pode é nada Certo Inclusive Inclusive Toda tua localização GPS Essas coisas É baseada no curso desse jeito Porque ele bota É Ele bota latitude e longitude né? Aí o que é a latitude? A latitude é deitada Claro E a longitude? Aí bota tantos graus norte Tantos graus leste Entendeu? GPS localiza Agora não sai da latitude Meu amigo Não tem jeito né? Prontar uma boa ideia Pra botar uma prova? Não Não? É isso gente Vocês Tem que se abrir Abre a mente de vocês Vou botar pra vocês A pílula vermelha Pra vocês Não consegue fazer a conta de medo Você só quer A pílula azul Oh Eu só respeito aqui Quem assiste o matrícula Quem assiste o matrícula O problema não é com o matrícula O que é o matrícula? O que é o matrícula? Cadê? Posso apagar tudo? Estão copiando aí? Não Tudo não né? Apaga tudo Mas apaga aí a Maurício Mas apaga no final Sim Aplícula Mas apaga Aplícula Bora lá, bora lá Ei, 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 ei Terceiro Identifique os gráficos que representam a função Bora lá Eu tenho que desenhar todos, né? Não, na realidade Na realidade, deixa eu só dizer a resposta logo Porque essa questão não vai ficar na prova, não A letra... Hã? Não sei, não sei Falei que é assim, cara E, ó A letra é função, tá certo? Eu vou já dizer por quê? Eu vou já dizer por quê? A letra B não A letra C sim E a letra D não Ou a letra D sim também Galera, é o seguinte, ó Quando a gente fala de função A gente precisa Ó, ó Presta atenção Presta atenção Tem uma regra na função Que é a regra de domínio imagem Tá certo? Como é a regra de domínio imagem? Porque é o seguinte Vamos supor que existe um conjunto de valores Que sejam valores para X, tá certo? E vamos supor que existe um conjunto de valores Para o F de X Beleza? Aí vamos supor o seguinte Eu tenho aqui o valor 0 Eu tenho aqui o valor 1 Eu tenho aqui o valor 2 Eu tenho aqui o valor menos 1 Tá certo? Enquanto isso No F de X Eu vou colocar esses valores aqui, ó O menos 1 O 0 O 1 O 2 E o 4 Ó, vou tirar esses dois aqui Aí presta atenção, ó Presta atenção Presta atenção O que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? Quanto é 0 ao quadrado? 0 Quanto é 1 ao quadrado? 1 1 Quanto é 2 ao quadrado? 4 Quanto é menos 1 ao quadrado? 1 E aí, o que é que aconteceu? Dois valores do X Acabaram dando o mesmo valor de Y De acordo com a função que eu falei O X ao quadrado O X ao quadrado Pode isso? Pode Pode isso Dois valores do X Podem convergir para o mesmo valor de F de X O que é que não pode? São dois valores de F de X Dando o mesmo valor da X Como assim? Se eu tiver Por exemplo Por exemplo Por exemplo Vamos supor aqui Ó Vamos supor aqui, ó Que esse 0 aqui Ele vai para o menos 1 E ele vai para o 0 Isso aqui pode? Não Porque se eu coloco o X na função Ele tem que dar um resultado só Entendeu? Ele só pode dar um resultado Então essa é a regra Podem ter dois valores de X Que dê o mesmo resultado Mas não pode ter um valor de X Que dê dois resultados diferentes Um valor de X Só vai dar um tipo de resultado Deu para entender? Deu para entender? Isso aqui É a relação da função É a condição de existência da função A função só pode existir se for nesses tempos Se você for ver os gráficos Se você for olhar os gráficos Você só pode perceber o que? Que de um X só pode ter um resultado Olha a letra B A letra B está desse jeito Não é assim? Não Então pega um valor para X aqui Vou pegar esse valor aqui de X Certo? Qual é o resultado que ele vai dar? Esse Ou esse? Ele está dando dois resultados Entendeu? Essa é a C e essa é a D Então a letra B Por mais que estejam Olha a letra C e a letra D, né? Por mais que estejam De forma curva E bem próximo O valor de X aqui É diferente do valor de X Perto dele É diferente do valor de X Perto dele aqui Podem ser valores bem Bem próximos Mas não o mesmo valor Quando é que vai caracterizar No gráfico que o X está começando A fazer um comportamento inesperado? Quando ele começar a voltar Se ele voltar Aí já não é mais função Deu para entender? Não pode Então aí pode ficar com o valor Deu para ser bem Mas Aí se ele fizer uma foto Aí não pode mais Quais são os tipos de gráficos Que representam aí a função? Eu não vou botar isso na prova Mas É importante vocês saberem O livro não mostra também Mas o que é importante Para vocês saberem Presta atenção O X O X Se liga O gráfico pode fazer Qualquer tipo de Zigue-zague horizontal Por exemplo Ele pode fazer isso aqui Sem nenhum problema Sem nenhum problema Por quê? Porque para cada valor de X Ele vai ter um só valor para I E não vai ter outro Beleza? Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é que não pode? É qualquer tipo de Zigue-zague vertical Vocês estão compreendendo? Inclusive Inclusive Isso aqui Está vendo? De azul É uma função Que no primeiro ano Vocês vão aprender Ou no primeiro ano Segundo Que é a função sena Vocês vão estar vivos Estão Estarão bem Riquíssimos Né? Com muito dinheiro Do que faz Então aqui Ó Pode apagar? Então o zigue-zague Pode ser vertical Não pode ser o que? Já disse logo Não Não Pode não Ele pode ser assim Ó Sim É Ele pode ser assim Não Entendeu? Se liga Ó Terceira questão resolvida E a ceia é o mais fácil Porque você dá lá retinha Retinha é bom demais Quarto Um recipiente Um recipiente De água fervente É deixado A esfriar Até que atinja A temperatura ambiente De 25 graus Celsius Observe o quadro abaixo Que mostra a variação De temperatura Da água Em função do tempo Aí está aí a variação Da água Tem o tempo E a temperatura Né? Ó Quarta questão Tempo E temperatura Bora lá Zero Zero Dois Quatro Seis E oito Aí você faz aqui Né? Aí as temperaturas 100 75 50 25 E 25 E 25 Eu não sei se vocês estão brigados Ó Vai, ó É só prestar atenção É só prestar atenção Vai Toma aí Aqui, ó Se no tempo zero Se no tempo zero A temperatura está a 100 graus E o tempo vai começando a crescer E a temperatura vai diminuindo O que está acontecendo? O resfriamento Da água É simples O tempo está passando A temperatura está o que? Diminuindo Até chegar no Aqui é 20, 25? É 25 25 25 Até chegar no ponto Em que a temperatura não desce mais Porque a temperatura é ambiente Até aqui tudo bem, gente? Sim Beleza Então o comportamento da fusão A gente já está entendendo qual é Ele vai descer Até um ponto em que ele vai Se manter Ok? Agora, a partir dos valores do quadro Constra o gráfico e depois responda O gráfico da fusão que relaciona a temperatura A temperatura e o tempo É uma linha contínua É uma linha contínua, gente O que é uma linha contínua? É uma linha contínua Vocês sabem me dizendo que é a linha contínua? Não É uma linha contínua É uma linha contínua É uma linha contínua É uma linha contínua 50 25 Aqui é o 2 4 6 8 Então vamos lá No ponto 0 Ele está aqui no 100, né? Seria o valor do B Quando é 2 Quando é 2 horas Ou 2 minutos Está em 75 graus Quando é 4 Está em qual? No 50 Quando é 6 Está no 100 E quando é 8 Está onde? 6 Então o que aconteceu com o gráfico? Ele foi descendo, descendo, descendo E ficou retinho depois Ficou retinho depois Beleza, gente? Beleza Pronto É uma linha contínua? É uma linha contínua É, porque continua Continua, né? Bora lá Sexta Não, então Pietro O nome é Pietro Não, o que não estava no Antigamente Antigamente ele deixava o Pietro Pietro, hein? Não, o nome é assim O que foi? Meu Deus Erro de gravação Erro de gravação Não, porque assim O Eu dava aula no colégio Lá no Eusébio, né? Aí Aí eu fui dar uma aula Por quinto ano Aí o nome era tudo assim Pietro Valentina Valentina Valéria Cilindro Cilindro, né? Cilindro, né? Cilindro, né? Cilindro no carrocê Bom, quinta questão Pietro Que deve ser uma criança nova Desafio Ricardo Que deve ser homem velho Para uma corrida de 20 km De bicicleta Obviamente que o Pietro ganhou O Ricardo Permitiu que o Pietro Ficasse 4 km Para sua frente 4 km É muito Quilômetro Eu acho que dá Tem de casa Para a escola Nem 14 No momento O gráfico, né? Eu não vou copiar o gráfico não Porque é muito Bora lá Letra A Após a largada Em quanto tempo O Ricardo alcançou Pietro? É só onde veio Onde o azul e o vermelho Que se cruzam Qual o ponto? No 20 20 minutos Quem respondeu 16 É porque Não, presta atenção Quem respondeu 16 Ele respondeu no quilômetro 16 É só dar uma olhidinha O tempo está na horizontal O tempo está na horizontal E o quilômetro está na vertical Então, beleza Quantos minutos Ele alcançou? No minuto 20 Onde? No quilômetro 16 Letra B A que distância da largada Eles estavam? Pronto, está aí 16 Letra C Quem ganhou a corrida? Quem ganhou a corrida? Ricardo Por quê? Porque o Ricardo chegou lá em cima antes Beleza? O Ricardo passou do Pietro E chegou o primeiro Mesmo? Então, bora lá Bora responder aqui na louça Dá para gravar Letra A 20 minutos Letra B 16 quilômetros E letra C Ricardo ganhou Beleza? Beleza, gente Tem mais? Acabou? Acabou Eu não acredito Se tu for olhar o gráfico Está vendo aí o gráfico? Não Tenta ver Tu não está vendo? Não Tu vai ver Onde é que o azul Se encontra com o vermelho O problema é que o teu está Está precicando Vou deixar ele aí Aqui, ó O azul fica com o vermelho Tio, o fundo é o tônico O azul fica com o vermelho Beleza, gente? Então, ó Calma, meninas Calma, meninas Ó Página 251 Por gentileza Ah, bem pouquinho a questão É a questão do robô O robô lá Qual é? A gente faz o robô lá 242? É Quer que eu bote na gravação? Bote na gravação? Então, ó Ei Página 251 Quem não tiver dúvida Ou quem quiser acompanhar a dúvida Do nosso genio Do rapaz aqui 242 Fica a questão, hein? Questão 1, né? Questão 1 Questão 1 Uma questão que a gente foi isso antes Mas a gente vai fazer em torró Presta, calma É Deixa eu ver 2, 4, 2 A da dúvida é 2, 4, 2 A da tarefa é 2, 5 Lembra, 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 lembra? Não, pra agora O que é 2, 5 Afinal de contas vai ser nos tempos O 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 Tá gravando ainda, viu? Só pra O O 4, 2, 4, 2 Questão 1 Só pra tirar dúvida, né? É Só pra tirar dúvida Colour Criados Uh Dos Coi Fala Coi 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 ernst I Coi Coi Pro Coi Do Coi De Coi 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 Team Olha lá, gente Questão do robô Considere Que o robô foi retrogramado Aí veja o número X E o F de X E as outras questões Ó Tá aqui o X Tá aqui o F de X Aí os valores Quais são os valores que ele dá? Menos 2, menos 4 Menos 1, menos 2 0, 0 1 e 2 Ó, de cara Quem é o B? Quando o X é 0 O F do X é o B Entendeu? Quando o X é 0 O F do X é B Quando o X é 0 O F do X é 0 É o B Então eu já posso dizer logo aqui Que o B é igual a 0 Não precisa fazer nada Beleza? Se ele te deu Isso aqui Ele te deu o valor do X igual a 0 Com certeza o B vai ser esse Não importa o que número 6 Mas vai ser o valor que tiver aqui Beleza? Tranquilo? Agora pra calcular o A Pra calcular o A É o F do X2 Menos F do X1 Dividido por X2 Menos X1 Aí ó Escolhe Escolhe dois pares aí Dois valores Menos F do X2 Menos F do X2 Menos F do X2 Pronto Quem é o F? Ó Ei Vamos usar isso aqui ó Das pontas Quem é o F do X2? Quem é o F do X1? 4 Então vai ser ó 2 Menos O menos 4 Ok? Ok? Quem vai ser o X2? 1 Quem vai ser o X1? 2 Então vai ser 1 menos o menos 2 Tudo bem? 1 Beleza Menos com menos? Mais Então aqui vai ser 2 mais 4 1 mais 2 6 sobre 3 E vai dar quanto? 3 2 Então a lei de formação dessa função é quem? 2 O F de X É igual a 2 vezes X Mais 0 Ou seja, só 2X Tudo bem? O 2 é o A O 2 é o A E o 0 é o B Não precisa colocar mais 0 aqui né? É afinado Então bota só 2X Como lei de formação É praticando Praticando vocês conseguem Faz a letra B também né? Ó O valor Ó O valor O valor de X O valor de F de X Tá quando o X Com menos 5 meses Ó É lembrando A lei de formação não é 2X? É F de X Igual a 2 vezes X O X eu tô dizendo que é quem? Na letra B Menos 5 meses É isso é? É? Na letra B O X é quem? É isso aqui né? Então tu só substitui o X por esse valor Vai ficar o que? F de X é igual a 2 vezes Menos 5 meses E vai dar quanto? Menos 10 meses Que vai dar igual a menos Menos 5 Tranquilo? E a letra C? E a letra C? O que é que ele quer? Pronto O F de X É igual a 1.001 né? 1.001 né? O F de X É igual a 1.001 Substitui o F de X Por 1.001 Vai ficar o que? 1.001 É igual a 2X Passo 2 dividindo Vai ficar o 1.001 Dividido pra 2 Então o X vai valer quanto? 500 E meio Formou? 1.001 Beleza? Show Ó pra agora Viu? Tem que ter um Você que assistiu o vídeo aí Dê like Dê like no vídeo Se inscreva no canal Meta de 5 likes Vai Tchau Tchau